O prefeito vai te dar a bola Você só rola pra ele Só derrubando aí Bola aqui Deixa o ex-prefeito aqui também Esse é o atleta Olha o joelho Olha o joelho Olha o joelho Que bom Gente, parabéns Bom jogo aí, viu? Valeu, obrigado E além do mais É com os gerentes Boa noite Hoje nós vamos trabalhar Hoje nós vamos trabalhar É um negócio seguinte Não tem muito o que falar não Hoje é um jogo festivo Eu sei que todo mundo quer ganhar